O basquete está na minha família. Meu pai foi jogador e tem uma história muito interessante. Meu pai é de Oswaldo Cruz, uma cidade do interior de São Paulo, que é a mesma cidade da Magic Paula. Quando meu pai jogava na cidade, ele era uma das estrelas da cidade. Era garoto, tinha 15, 14 anos e eles começaram a ganhar jogos e tudo mais. E a Paula tinha como ídolo o meu pai. A Paula começou a jogar basquete querendo ser igual ao meu pai. Então, assim, eu desde moleque, quando ia para casa dos meus avós, quando estava ali naquela cidade, uma cidade pequena, eu escutava a história do meu pai. Eu ia na sorveteria e o pessoal falava, nossa, seu pai, o frico, ele jogava muito e tal. Então, eu desde pequeno, cara, desde que eu me conheço eu comecei a bater bola, jogar basquete em casa. Eu tenho dois irmãos mais velhos, então a gente tinha uma cesta no quintal de casa. E a gente brincava, desde pequeno. Eu, na verdade, não lembro de ser uma pessoa sem ter uma bola de basquete junto. Então, começou na família. Meu pai jogou e foi de geração em geração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.